Pessoal, bateu outro sinal forte aqui Olha o solo aí Como é que tá A gente mostra aqui na entrega Ninguém é vítima de fake Eu creio que ninguém gosta Se você enganado, né pessoal Olha aí como tá o solo Você que é novo Já presta pra que se inscreva Um forte abraço pra todos os inscritos E pra vocês que estão chegando agora Peço por favorzinho a vocês Que não pulam o vídeo, tá Curtam o vídeo até o final Porque vai ajudar muito Deixa um comentário aí Comenta aí como é que eu tô me saindo Pra que no próximo vídeo Eu venha caprichar mais pra vocês, tá bom É isso aí, vamos ver o que tá apitando aqui, pessoal Tchau 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 Então, vamos lá. Vamos chutar um pouco fundo. Quando chove, pessoal, é muito bom fazer detectorismo. A terra fica molinha. É ótimo para cavar. Aqui não tem tempo de verão, nem para entra. Aqui não tem tempo. Aqui não tem tempo. Aqui não tem tempo. Aqui não tem tempo. Se inscreva no canal 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 E o que eu tenho para falar para vocês pessoal Entregue o caminho de vocês ao Senhor Procure uma igreja evangélica Mais próxima da sua casa E comece a frequentar Que em breve Jesus está voltando E Ele vai levar a gente para o céu Basta você crer Entregar seus caminhos a Ele E é só vitória e é só vitória da parte de Deus Forte abraço E que Deus abençoe vocês poderosamente Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo